Olá pessoal sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso salgado você pode fazer para sua família ou até mesmo para vender é uma receita muito fácil e rápido de fazer então vamos começar e aqui estão os ingredientes que eu vou precisar para preparar essa receita 200 gramas de pão de forma 700 gramas de peito de frango uma cebola grande picada três dentes de alho pimenta do reino a gosto páprica picante a gosto comínio a gosto páprica doce a gosto e uma colher de chá de sal eu vou colocar todos os ingredientes aqui no processador E aí o pão de forma eu tirei as bordas e agora eu vou levar para triturar e aí e aí e aí e aí e aí Vou passar para essa tigela. Fica uma pasta. Eu vou usar essa forma para modelar, mas você pode fazer na mão. Vou passar um pouco de óleo. Vou rechear com queijo mussarela. Venho com a massa de frango. Vou colocar aqui, vou passar um pouco de óleo na minha mão, vou abrir. Venho com o queijo e vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui em cima e vou fechar. Tira o excesso, como eu falei, você pode fazer isso na mão. Agora eu vou tirar do molde. Olha aí, gente. Tchau. 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 Agora eu vou fazer umas bolinhas recheadas com queijo. Venho com a massa de frango. Pego um pedaço de queijo e coloco aqui no meio. Agora eu vou enrolar. Agora eu venho com o restante da massa. Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui na bancada e vou abrir. Venho com esse cortador e vou cortar. Vou passar aqui no óleo. Você pode fazer esse salgado no formato que você quiser. Dei uma ajeitada aqui nas pontas. Olha aí, gente! Agora eu vou empanar e em seguida eu vou fritar. Para empanar eu vou usar farinha de rosca e dois ovos. Vou adicionar um pouco de sal. Quem tiver claras sobrando aí na sua geladeira pode empanar esse salgado que fica melhor ainda. Vou adicionar uma colher de chá de páprica doce aqui na farinha de rosca. Venho com o salgado, passo aqui no ovo e em seguida na farinha de rosca. Quem quiser congelar, congele do jeito que está aqui. Depois retire do freezer, coloque no saco plástico e retorne novamente para o freezer. Pode deixar congelado por até três meses. O óleo tem que estar a 170 graus. O óleo tem que estar a 100 graus. O óleo tem que estar a 100 graus. O óleo tem que estar a 100 graus. Agora eu vou fritar esses Agora eu venho com os palitos, pego o salgado e vou espetar Esse daqui, se você for oferecer para criança, você corta essa ponta do palito ou então sirva sem o palito Olha aí, que lindo! Eu vou fazer isso com todos e já já eu volto Se eu quiser servir desse jeito, é só colocar numa bandeja, organizar bem bonitinho e servir com o molho do lado Mas como eu vou receber visita, eu vou inclementar Eu vou servir nessas tigelas e nesses copinhos de acrílico Venho com o molho, vou colocar um pouco em cada tigelinha e nos copos de acrílico Uma colher é suficiente, eu vou deixar outra tigelinha do lado, quem quiser mais, só é pegar Com cuidado para não melar Venho com os salgados, esses maiores eu vou colocar na tigelinha branca As bolinhas eu vou colocar aqui E aqui está o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado Esse salgado é simplesmente delicioso Eu deixei esse pratinho aqui para mostrar para vocês que fica muito bem apresentado também Se você não quiser servir numa tigelinha do jeito que eu coloquei aqui Pode colocar no prato o molhinho do lado Que todo mundo vai adorar esses salgados Olhem isso gente Isso fica simplesmente maravilhoso Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau